Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Elvis e esse é mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar aí se você que tem um nome sujo ou alguma dívida aí no Brasil, nome sujo no SPC, no Serasa, dívidas em banco ou dívidas com o governo, se isso impacta negativamente de alguma forma a sua vinda ou a sua estada aqui em Portugal. Então fica comigo até o fim do vídeo, não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal pra receber novidades que tem bastante vídeo bacana, bastante conteúdo bacana pra gente tá postando aí, tá bem? Vamos lá então. Então galera, eu recebi muitas, já várias mensagens aí no meu Instagram, perguntando se pra quem tem o nome sujo no Brasil, pra quem tem dívidas registradas no Serasa, no SPC, se isso impacta de alguma forma aqui em Portugal, se atrapalha de alguma forma a vida da pessoa aqui em Portugal. E eu vou falar sobre isso com vocês hoje, tá bem? Pessoal, as dívidas no Brasil, elas não são acessíveis às entidades aqui em Portugal. Já começa aqui assim, quando você vem pra Portugal, um dos primeiros e mais importantes documentos que você tem que tirar é o NIF, o Número de Identificação Fiscal, que é como se fosse o CPF brasileiro. Então é ele que você vai utilizar pra fazer compras, aqui é muito comum o pessoal perguntar se quer o contribuinte na fatura, que seria como se fosse o CPF na nota, como tem pelo menos em São Paulo, que eu sei, tem a nota fiscal paulista, onde você ali registra os seus gastos, pode ter algum reembolso por aquilo que gastou ou não. Aqui também é similar, você registra o seu contribuinte, que é o NIF, é a mesma coisa, NIF e contribuinte é a mesma coisa. Regista nas faturas e você tem direito a um reembolso de parte do imposto que você paga ali. Enfim, um dos primeiros e mais importantes documentos que você tira é o NIF, que é semelhante ao CPF. E esse NIF não tem nada a ver com o CPF brasileiro, não tem nada a ver no sentido de que não é relacionado de forma alguma. Nenhum dos documentos que você tira aqui é relacionado com o documento brasileiro. O passaporte que você usa aqui é o único documento que serve como identificação até que você tire a sua residência e mesmo depois da residência você também tem que ter o passaporte e manter atualizado, pelo menos até você ter o seu BI, o cartão cidadão, certo? Então assim, quando você chega aqui e tira o seu NIF, ele é necessário para você abrir uma conta bancária. Sem o NIF você não consegue abrir uma conta bancária, certo? Uma dúvida das pessoas é que assim, tem aqui por exemplo o Banco Santander, que também tem no Brasil, mas não tem nada a ver. Não é uma empresa, embora utilize o mesmo nome, não é a mesma empresa, não tem acesso a consultas relacionadas ao Santander do Brasil, ok? E nenhuma empresa aqui, seja ela para você conseguir um crédito, para você comprar alguma coisa ou para você conseguir trabalho e etc, vai consultar a sua situação fiscal no Brasil, certo? No caso de antecedentes criminais, por exemplo, para algumas empresas é solicitado. Normalmente você apresenta os antecedentes criminais aqui de Portugal e não o do Brasil. Em alguns casos é que é necessário a certidão criminal do Brasil, mas isso é relacionado à emissão de documentação já de identificação aqui. Enfim, galera, o que eu quero dizer, de forma alguma, vamos ser sensato aí também, de forma alguma eu estou incentivando alguém a fazer dívidas no Brasil ou abandonar as dívidas no Brasil, mas assim, a gente sabe que a realidade de muitas pessoas hoje no Brasil é de ter dívidas que mesmo estando no Brasil, talvez a pessoa não consiga saná-las, certo? E algumas pessoas querem vir para Portugal e não tem como fazer a quitação dessas dívidas. Nesse sentido, embora eu não esteja aqui incentivando ninguém a fazer dívidas ou deixar dívidas no Brasil, vejam bem, nesse sentido você pode vir despreocupado se é esse o seu caso, porque você não vai ter nenhum impacto negativo aqui em Portugal, certo? Isso lá na frente para você conseguir um crédito aqui não vai ser impeditivo, para você abrir conta bancária aqui não vai ser impeditivo, certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Dívidas, restrição no nome, não impacta aqui em Portugal, não se preocupem. É lógico que cada um tem uma realidade, mas se a sua realidade é de poder deixar a sua situação no Brasil o mais certo possível, faça isso porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, certo? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas você pode vir para Portugal e pode não gostar e querer voltar para o Brasil. Pode vir, e acontece, acontece com algumas pessoas, você pode vir para cá não dar certo e ter que voltar para o Brasil. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a melhor coisa que tem a fazer é deixar tudo certo aí, mas se for o seu caso vir para cá deixando alguma dívida ou alguma restrição no nome, não se preocupe porque isso não vai ser problema para você aqui. Tá certo, galera? Era um vídeo curto, não tem muito o que enrolar nisso aqui, não tem muito o que discutir sobre esse assunto. É essa a resposta, não tem problema. E é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo. Deixa o like aí, compartilha com quem você acha que possa interessar o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá certo? Vamos ajudar o canal a crescer, vamos ajudar a chegar para mais pessoas aí que possam precisar desses conteúdos aí. Tá bom, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço.